Pô, hoje pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E hoje estou aqui no Aeródromo de Santarém. Vim gravar aqui uma sessão de formação, que é dada pela ACM. E para falar da ACM, eu tenho aqui o Domingos, que nos vai dizer exatamente o que é a ACM. Vai-vos também dizer onde é que poderá haver as próximas formações e todas as informações que vocês necessitam para participar nestes eventos. Boa tarde, Domingos. Tudo bem? Tudo. Tudo. Então, diz-me lá aqui o que é que é exatamente a ACM. Bem, a ACM é a academia que tem como função a sensibilização e o aperfeiçoamento dos nossos motociclistas, porque a sinistralidade do motociclismo dos motociclistas é uma prioridade por nós. E vem-se com estas ações de formação, ou uns workshops que vamos a fazer, vem-se se está toda a gente a aproveitar para melhorar as suas capacidades para poderem atingir os objetivos que tanto anseiam que é perfeiçoar a sua condução. E, obviamente, uma melhor segurança em estrada, que é um dos grandes objetivos. Exatamente. Diz-me uma coisa, vocês têm mais ações planeadas além desta, brevemente? Vamos planeando conforme vai aparecendo o pessoal, a procura tem sido bastante, também conforme as nossas capacidades de resposta. Ninguém corre atrás de ninguém, é tudo feito de uma forma harmoniosa e o único objetivo é melhorar a capacidade dos motociclistas e não a quantidade. Portanto, o caminho vai-se caminhando e o objetivo está a ser conseguido, é chegar ao máximo de motociclistas possível para poder transmitir o nosso conhecimento, porque se há alguma coisa que nos move é poder dar o nosso conhecimento aos nossos motociclistas. Já agora, para mim também é novidade, estou a fazer perguntas ao qual fosse vocês, elas serão todas ministradas no mesmo sítio, ou seja, aqui no Eurodmo Santarém, ou está a ser planeado em serem vários pontos do país? Sim, esta foi planeada aqui, a próxima não será aqui com certeza, será onde nos querem que nós estejamos e onde houver pessoal nós vamos para poder transmitir o conhecimento, portanto, se for na Guarda, é na Guarda, se for no Algarve, é na Algarve, é toda uma questão de conversa e de planeamento e criar o grupo para a ação. Sim, já que falaste agora em conversa e planeamento, também é interessante vocês saberem onde é que as pessoas se inscrevem, onde é que contactam, essas informações também é importante, e que eu depois também irei tentar passar, ou deixar na descrição cá em baixo, ou passar no rodapé, para vocês também ficarem a saber, mas ele vai nos dizer exatamente. Sim, as inscrições podem ser feitas na página da ACM, na página do Facebook, tem a ficha de inscrição, e depois há de haver alguém que vai fazer o grupo e contactar para criar o grupo e fazer a ação de informação. Pronto? É na página do Facebook. Pronto, portanto, basicamente, eu vou deixar aqui na descrição toda a informação. Como vocês podem ver, aqui sou eu, aqui está o Domingos, e atrás de nós está um grupo a fazer uns exercícios, nós temos mais gente daquele lado a fazer outros exercícios e, basicamente, é isto que acontece aqui nestas ações. Algo que eu vos vou dizer também é que isto é uma ação que normalmente é um dia. Um dia. Já que se pode explicar porquê que é um dia. Começamos às nove, a parte também é a parte mais ligada à teórica, também de uma forma, tudo com as medidas de segurança, o afastamento, tudo ao ar livre, não temos sala, tivemos de nos adaptar e, como é do acontecimento geral, primeiro a segurança de todos e depois, então, o trabalho. Portanto, estamos todos em segurança, ao ar livre, toda a gente, uma devida máscara, o gel desinfetante e, pronto, é isso que há uma certeza absoluta, é que o principal papel aqui é do motociclista e é isso que nós tentamos passar em formação, máximo conhecimento aos nossos motociclistas, porque com mais conhecimentos, melhoram a sua condução na estrada e de reduzir a sinistralidade, é esse o objetivo. Pronto, olha, muito obrigado aqui pela explicação e boa sorte para as futuras formações, está bom? Vá, obrigadíssimo. E pronto, pessoal, está aqui feita a apresentação da ACM, está aqui feita, vou passar aqui só para vocês verem aqui mais um bocadinho de pessoal a trabalhar ali atrás, ok? Eles fazem uns exercíciozinhos, aqui o local é muito perreiro, estão aqui à volta, na verdade, há uns 30 e tal, 40 graus, aqui está muito a calor, estou com pena deles, eu aqui hoje não vou andar, só estou aqui de t-shirtzinho e mesmo assim estou a morrer de calor, mas não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Speedfire PT, aqui no Eurodno de Santarém, com a ACM, fui! Tchau! 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 Tchau!